Fala Estradeiros! Ontem, depois que os nossos amigos foram embora... Tchau, pessoal! Calma, 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 que dali foi só uma brincadeira. A gente adorou passar esses dias ali com os nossos seguidores, mais do que seguidores, apoiadores e mais do que apoiadores, amigos. Mas depois que eles foram embora, vocês devem ter percebido... Daqui a pouco eu volto, trazendo mais informações... Vocês devem ter percebido que nós estávamos estacionados na beira da rodovia. E para um viajante precavido, isso não é nada bom, né? A gente sempre preza pela segurança, e aí a gente decidiu sair daquele ponto ali, andamos cerca de uns dois quilômetros e viemos parar aqui nesse local, que é conhecido como Furnas. Isso mesmo! Esse nome é conhecido, vocês já devem ter ouvido falar do Lago de Furnas, que é onde a gente fez os nossos últimos passeios aqui na região. E essa região aqui é muito interessante porque... Esse bairro que vocês estão vendo aqui, conhecido como Furnas, na verdade, era meio que um bairro privativo. Ele foi construído para poder receber os trabalhadores que trabalharam aqui na construção da usina e, posteriormente, para aqueles trabalhadores que ficaram para poder dar manutenção aqui na usina hidrelétrica. Só que depois de algumas décadas, esse local aqui foi meio que aberto ao público, né? Antigamente, para você conseguir entrar aqui, você passava por uma barreira, tinha que se identificar, apenas moradores tinham acesso a esse ponto, como se fosse um condomínio. Mas, hoje em dia, pelo que uma moradora local nos contou aqui, essa região já está aberta. Inclusive, se você quiser vir aqui e comprar um terreno na região, é possível. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque essa aqui é uma região mágica do ponto de vista histórico. Eu adoro história e uma das obras mais importantes aqui do nosso estado é essa hidrelétrica aqui do Lago de Furnas. Isso porque, quando ela foi idealizada lá em 1950, ela foi planejada para ser a maior usina hidrelétrica do Brasil. A sudoeste de Minas Gerais corre o fabuloso manancial do Rio Grande, que se comprime e se acelera no Cânion, onde está sendo construída uma barragem fundamental para o futuro do Brasil. Furnas, que vemos do alto, com as suas obras já bastante adiantadas, vai resolver o problema do abastecimento de energia elétrica na zona centro-sul do Brasil, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, e zona metalúrgica de Minas Gerais. É um empreendimento que se pagará a si mesmo em curto prazo, embora venha a custar só na sua primeira etapa a importância de 6 bilhões de cruzeiros. Pra vocês terem uma ideia, cerca de 35 mil pessoas foram desalojadas aqui da região, do entorno, aonde foi construído esse Lago Artificial, que, por sinal, é um dos maiores lagos artificiais do mundo até hoje. Mas eu vou poder contar um pouquinho mais sobre a importância aqui dessa hidrelétrica, que está aqui bem pertinho, inclusive vou mostrar pra vocês, só que antes eu quero ir num lugar muito especial, um lugar que a gente esteve aqui há cerca de quase 5 anos atrás e que nos traz muitas boas lembranças. Então, antes da gente conhecer a hidrelétrica de Furnas, a gente vai dar um passeio aqui na parte baixa, aonde que a água já passou pra hidrelétrica e forma um rio muito bonito aqui. Pessoal, esse local que eu vou mostrar pra vocês é muito especial pra mim por causa de um contexto histórico, né? A gente esteve aqui nesse ponto há cerca de uns 4, 5 anos atrás, quando a gente estava começando a viajar de Kombi. A gente ainda não tinha pegado o jeito, né? De como viajar na estrada e tomamos a decisão de vir parar logo em Capitólio sem saber que aqui praticamente tudo é pago. E chegando aqui, naquela pindaíba danada, não tinha, a gente podia nem pensar em alugar um camping, né? Realmente estava bem quebrado com um arroz de terceiro. E aí vai pra cá, vai pra lá, não encontrava lugar pra ficar, um morador aqui da região falou que era possível, né? Esse ponto aqui era um dos poucos locais aqui da região onde a gente poderia ficar parado sem poder pagar nada. E aí viemos pra cá e encontramos esse lugarzinho bonito aqui, ó. Olha só. Já está a Bia aqui atrás, na frente, na verdade, sentadinha. Opa, quase que eu levo um tombo. Sentadinha com a lavínia. E olha só, que aguinha clarinha. Ela não está tão clara porque a gente está na época de chuvas, então tem bastante folha, tem um pouco de sujeira, a água está um pouco turva. Mas isso aqui no meio do ano, né amor? Vira o ponte da região. É, mas quem não sabe nadar não pode ir lá não, tem correnteza, ó. É, nem tanto, nem tanto. Ah, nem tanto. E apesar da gente ter banheiro e chuveiro em casa, eu vou matar a saudade da época das vacas magras. Trouxe aqui o meu sabonete, a minha toalhinha e vou tomar um banho aqui na beira do rio. Você também vai? Eu? Não tem ninguém que se me engane. Não vai vir a outra cliente. Uh! 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 A cerca de dois quilômetros de onde a gente estava ali tomando banho fica um mirante onde é possível ver aqui a represa hidrelétrica do Lago de Furnas, galera. É uma vista simplesmente sensacional. Olha só o poder dessa água maravilhosa que gera energia aqui pro estado. Olha só que lindo! E nessa época do ano que tá com bastante água, olha só. É um visual muito legal, tá? Essa obra maravilhosa aí construída pelo homem. Olha ali embaixo, ó. Olha a violência que a água chega ali embaixo. cara, é sensacional, tá? Olha só que lindo, tá? A hidrelétrica de Furnas foi uma das muitas obras do chamado Plano de Metas, um programa de aceleração de crescimento fundado pelo então presidente Juscelino Kubitschek, que tinha como slogan a frase 50 anos em 5. A construção da usina se iniciou em 58 e foi inaugurada oficialmente em 1965 e iria conseguir produzir sozinha um terço de toda a energia elétrica consumida no Brasil. A usina hidrelétrica de Furnas representou um marco no progresso e desenvolvimento do nosso país na metade do século passado. Pessoal, vocês não fazem ideia da furada que eu entrei, tá? Como diria lá na minha terra, aonde que eu fui amarrar minha égua? A gente, depois que visitou ali a represa de Furnas, a hidrelétrica, a gente decidiu vir para um local que a gente já havia conhecido há uns 5 anos atrás, que se chama Paraíso Perdido. Inclusive, é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Eu queria pelo menos passar um dia aqui para relembrar que da última vez foi uma passagem muito rápida, a gente passou a maior parte do tempo lavando roupa, lavando a Kombi e aproveitamos muito pouco aqui a região. E aí, entrando em contato aqui com os proprietários, eles falaram, ó, a estrada está meio ruim. Eu, né, muito corajoso, já atravessei a BR319 duas vezes, falei, vamos que vamos. Olha, como eu não estava com muita expectativa, nem botei a câmera para gravar, nós pegamos uma estrada braba, 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 e o pior de tudo é o seguinte, tem um humor que a gente desceu aqui, que para descer, o ônibus torteou todo, balançou, a traseira foi para um lado e para o outro para descer. Nós estamos falando de um veículo de seis toneladas para subir, meus amigos, eu não faço ideia de como é que a gente vai fazer isso, não faço ideia. Agora, olha só, vou virar aqui para vocês verem. Está chovendo, está vendo? É uma chuvinha mansa, mas esse trecho lá de estrada de terra está bem ruim. A única coisa que nos resta nesse momento é torcer para que essa chuva pare logo e amanhã faça sol, porque senão a gente não consegue sair daqui, não tem jeito. A situação está tão complicada, que a Bia foi até para a cama ali, está triste, coitada. Ô, Biazinha, fica triste não, meu amor. qualquer coisa você empurra o ônibus. Primeira coisa que a gente vai fazer agora de manhã é dar uma olhada naquela estrada ali para ver as condições dela, porque ontem a gente chegou um pouco de noite, já era tarde, e eu preciso saber como é que ela está e se a gente vai conseguir sair daqui sozinho. A gente ligou aqui para o proprietário, ou o responsável aqui desse local, e ele disse que estava fechado, está fechado, desde dezembro do ano passado, por causa das intensas chuvas aqui na região, que acabam criando um certo risco de segurança para os banhistas que vêm aqui. Mas aí, falei com ele, nossa, que pena, a gente teve aí uns quatro anos atrás, eu queria muito revisitar, ver como é que está hoje em dia. Aí ele falou assim, olha, o nosso camping, de certa forma, está aberto. A questão toda é que a estrada está um pouco ruim. Só que a gente já cansou de ouvir esse tipo de conversa durante esses quase cinco anos que a gente está na estrada, várias e várias vezes as pessoas falam, não vai naquele lugar não, que a estrada está muito ruim, e a gente ia, passava numa boa, às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas passava. E o cara que atravessou a BR319 duas vezes de Kombi, não vai ter medo de uma estradinha meia boca. Só que eu devia ter me atentado para um detalhe, a pessoa responsável aqui por esse local nos disse o seguinte, abre aspas, a estrada está um pouco ruim e caso aconteça alguma coisa, eu não tenho como socorrer vocês. você vai então por sua conta e risco, porque a gente não tem condições, não tem carro 4x4, não tem maquinário para poder tirar o seu veículo caso aconteça algum problema. Esse detalhe devia ter acendido um sinal de alerta aqui na minha cabeça, que foi a primeira vez que te ouviu esse tipo de coisa. Mas aí, né, Lucas, muito corajoso, como sempre, vamos que vamos, vamos que vamos, e meus amigos, a estrada foi ficando ruim, foi ficando ruim, foi ficando ruim, e sabe quando você vai você vai se afundando no problema e parece que não tem como voltar atrás até a hora que a gente passou pelo bendito morro, que eu vou tentar mostrar para vocês daqui a pouco, que esse sim é o bicho da goiaba. Reparem aqui, na câmera muitas vezes não dá para perceber, esse aqui também é um morrinho bem íngreme, só que esse material que está aqui, que são as pedras da região, está vendo? esse material aqui é maravilhoso, pode estar chovendo canivete, o carro pega aqui, ele pega a tração e vai embora, só que quando tem lama, tem barro, para um veículo de seis toneladas, aí a conversa é diferente. Estamos chegando aqui em um dos pontos críticos, na verdade são vários desses daqui que eu vou mostrar para vocês, mas eu escolhi esse aqui para exemplificar o tamanho do desafio que a gente vai ter que enfrentar. Reparem que aqui nessa região já tem bastante árvores encobrindo a estrada, isso até é bonito, está vendo? Só que atrapalha bastante a estrada, porque a copa da árvore acaba fazendo com que a estrada seque muito mais lentamente do que quando as árvores estão longe e o sol consegue incidir melhor sobre a estradinha. Então nesse ponto aqui, eu vou mostrar para vocês, já tem um acúmulo de barro. Olha aqui, reparem que diferente daquele primeiro trajeto ali, tem pouca pedra para servir de cascalho e já tem alguns pequenos pontinhos de atoleiro. A questão toda é a seguinte, se a roda do ônibus pegar nessa terra molhada de gosmeta, ele vai patinar, ele vai deslizar, que é uma subidinha, está vendo? Confesso para vocês que ontem, com a chuva, estava parecendo bem mais pior. Estava descendo uma enxurrada e isso deixou a gente com bastante medo. Sem contar que quando a gente chegou ali embaixo, na cachoeira, o caseiro nos disse que está chovendo todos os dias. E aí sim, a preocupação aumentou bem mais. Só que, olhando aqui para agora, não me parece assim, tão, tão, tão difícil. Se eu conseguir acertar o trajeto certinho para a roda traseira não deslizar e vir para o barranco, eu acho que eu consigo passar. o que vai determinar bastante aí o resultado dessa operação é a chuva. Se chover, o bicho pega. o bicho pega. O bicho pega. Tchau, tchau.